O HP é o antigo do Hype, vocês quebram o outro lado. Aqui ó, mas embaixo, 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 embaixo. É o que, é o cabeleiro? Não, ainda não. Meu Deus. Ah, os caras... Os caras estão ensinando todo mundo. Me quebrou aqui, na HP, na HP. Na HP, antigo do Hype. Falar com o GAP aqui, ou com o China. China, você quer que eu te mande 500 mil então? Não, já dá tudo junto. Tá, então amanhã a gente conversa, fechou? Acabotou. 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 Tem mesmo? Vai mesmo? Quando? Não, deixa eu conversar com ela primeiro. Tá suave. Ela é lica, ela é dona de coisa aí. Opa, eu gosto um... Pronto, fala que eu tô interessado nela. Só que assim, eu tô com uma gatinha também e tipo... Pô, eu tô gostando dela, entendeu? Quem? Quem? Não vou te falar. Tá gostando igual você gostou de todos, né? Você é pilantra, rapaz. Você é pilantra. De novo? Já já vou chamar ela ali pra não espocar um dar. Eu vi que o quê? A Itália tava lá na placa ontem. Eu vi ela, falei pra ela. Ui, que perigo. Sim. Itália, minha amiga, gente boa. Por um ponto achei que ela ia... Coração. Ela tava de volta. Me passa o número aí da Itália que eu vou ligar pra ela aqui agora. Ver se ela tá bem. Ah, duvida tu fazer isso e dar um sinal no telefone dela. Peraí, deixa eu ver. Tem não. Então siga aqui, ó. Ele tem, Chino, o número dela. Tem ou não? Tem ou não? Nessa season, não. Só tinha na passada. Deixa eu ligar aqui pra pegar o número dela, peraí. Deixa eu pegar um contato aqui. Cadê meus dois mil reais que o Lula falou que ia me coisar? Você vai ligar? Vou mesmo. Eu vou falar. E aí, princesa, como você tá? Duvido, duvido. Me paga quanto, Gugu? Aí você fala assim, Nossa, me mandaram o número errado. Boa, 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 boa. Gugu, ó, pega a visão. A gente abaixa nas skins que eu tô te devendo. Sai fora. 2.500, fechou. É isso, é isso, é isso, é isso. Gostei. Não, não, não. Gostei disso. Sai fora. Manda, 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 Chino, manda, Chino. Peraí. Ela não deve estar na cidade, não, mano. É, acho que ela não deve estar nenhuma, não. Tchau, tchau. Bíblia. Tchau, tchau. Ô, bequinho. Tchau. Eu tinha visto um bagulho teu. A menina falou assim pra você, tá gostando? Você, ui, que gostoso. Hum, mano, ontem. Eu não sei explicar sobre isso. Não, o tempo atrás aí. Eu fazendo o quê, uma sacanagem? Foi ali que não foi? É, mano, ela falou assim, tá gostando? Aí você falou assim, uuuh, que gostoso! Ah, pegando o celular, não foi? Lembrei, boa, gostei. Esse aí foi legal mesmo. O bagulho foi engraçadão, foi maneirinho. Ah, tá gostando? Eu até peguei um ódiozinho pra te desaralhar, mas eu esqueci. Valeu, velho, muito obrigado pela resub. Por que aí, Vara? Vai, mas quem é que vai atirar de cima, hein? É, vai cair o quê? Um meteoro? Cair na nossa cabeça? Você vai dar risada, né, China? Pô, tá de saco. Oi, China! Tá gostoso, Xexê! Ó, o cara é raro. Ué, quem que tá aí? O Rian, velho. O Rian é um maldito até... Na frente do cara, o Gemma Rian do outro lado. Puxa, como assim? Deixa eu te tirar, mano. Tá gostoso, Xexê! Não tá dando não, amigão. Sai de perto de 5K, seu burro. Ela não tá, não. Ela não tá, não? Tá, não. Só o Gemma Rian aqui, hein. Deixa eu te dar o Gemma Rian. Eu? Já tô o Gemma Rian. Tá lá, cara? Tá de arma na mão? Tá não, mano. Mas me passa o número dessa cheirosa aí, que quando eu... Ô, velho, já tinha o Gemma Rian. Tem não? Tá só. Relaxa, daqui a pouco ela tá lá na praça e eu dou... Aí, o que que eu faço? Que é vir com nós, hein? Entrei, então, China. Vamos trocar um dinheiro. Vamos lá. Cara, tô pensando, será que eu devo trazer a Itália pra Turquia, mano? Se bater 20 mil na live, vai ser mais bola. 20 mil. Boa. Boa. Gostei disso. Vai ser um de férias com ex na Turquia, não? Mano, cara, eu falei, velho. Tem que ter um de férias com ex, mano. Imagina o Rian, assim, saindo da praia, Rian. Todo molhadinho. Lá ele. Lá ele, lá ele. Várias vezes, não, cara. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O que? Cal, cal de QRR. Vamos trocar um tiro. Você tá com a RP... Ô, China. Mano, não seria resinha. Tu dá uma RPGizada, mano. Em quem? No cabeleira, no cabeleira, no cabeleira. No cabeleira. Bora, bora, bora. Boa, boa, boa. Calma. Rian, o Neoprisa, calma. Eu sei qual carro ele tá, China. Deixa eu ver se ele tá na praça. Sabe onde é aquele ali, Rian, o Volvo? Não, né? Não é esse aqui, Rian? O que, 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 que? Ô, quem é aqui? Quem é aqui? Não, não é esse não, não é esse não. Não é esse, é o que é esse aqui. Ei, bequim, fala comigo. Cadê o cabeleira aí? Cadê o cabeleira aí? Tá criando atrito com o meu mano aqui. Não sei não, mano. Chama ele aí, chama ele aí, chama ele aí. Pra nós resolver. Esse aí, esse legal aí, acabou de chegar aí, ó. E aí, cabeleira, qual é? Qual é, qual é? Fala comigo. Pega a visão, chega aí. China, você vai fazer a boa? Vou te tropar. Vai, China. Chega aqui. Não sei se ele vai querer, ele não vai querer vir. Ele não vai querer vir. Ele não vai não, não vai não. China, é agora. Você tem que tropar aí, dá ali, mano aí. Ela tem que pegar lá na mão. Entra aí. Vai, vai, China. Vai, China. Vai, China. Ele não vai querer não. Vai, China. Vai, China. Vai, China. Vai, China. Vai, China. Muito bom, China. Você ama... É isso, China. Pô, tá de sacanagem, rapá. É isso. É tradição, pô. É tradição, pô. Chinurquia, chinurquia, não é não, China? É tomar no Google, cabeleira. Boa, cabeleira. Isso mesmo. Ah! Agora te deixa aqui, isso não vai dar merda. Opa, beleza. Droppou, valeu, valeu. Pronto, hein, ó. Mano, a gente tá me ligando. Fala. Boa foi essa, cara. Gostou? Fala pro cabeleira ficar esperto, fechou? Fala pra ele só ficar ligeiro. Ah, eu tô desgraçado, moleque. Pegou a visão, né, rapá? Isso mesmo. Ô, espera, né? Não, vocês encomendam 30 fuzils que é focar a 30 agora, porque eu espero que o moleque entregar as armas pra você. Isso mesmo, isso mesmo. É, mas hoje nós tá o crime. Então papo de entrega de fuzil não, entendeu, Blade? Hoje eu tô pras foda, pras foda, valeu? Não, mas você tem quantas mulheres ainda? Eu vou correr atrás do meu RPG também. Cinco, 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 cinco. Cinco, cinco. Quer cair pra pista? Quer cair pra pista? Cai pra pista, papai. Não, eu não vou. Eu não vou com esse RPG sujo, não. Tá, então fica esperto, viu? Não para com isso, cara. Cês é foda. Fica esperto, hein, tio. Fica esperto. É o que, Rian? Me tem que ir lá, lá? É, as mulheres estão precisando chegar aí. Não, o aso que você tava atirando morreu todo mundo? Eu morreu. Oi, ia ser da hora fazer uma guerra de RPG. Não ia não, Rian? Nossa, acabei de ter uma ideia muito foda, velho. Próximos capítulos. Então, onde vai? Acompanha as próximas histórias. Aí na esquerda, BK, aí, ó. A Volvo, é a Volvo cromada. Aqui, a Volvo cromada ali atrás, ó. Traz ou na frente? As duas, ó. Camaleão. Ó, a Volvo cromada é nossa. Camaleão. Ó, o camaleão. Isso aqui é a que facção, Rian? Mano, foca na cal. Rapaziada, foca na cal aqui do Alisson. Uou! Caralho, foi insano. Gostou disso? Mano, em vez da cromada ficar seguindo, por que que você não dropa na esquina vendo que o cara tá dando volta? Deixa que eu assumo a primária, amigão. É, dá graça. Ih, você deixou matar o velho carrinho, ó. Vou morrer, galera. Que isso? Antiga mansão aqui, não dá chance de ar. Mano, os caras mataram geral aqui, véi. Mano, o Rian é muito lento, véi. Tem muito pouco nosso aqui, tá, morador? É do que... É aí, mano. Tem mais um? Tem mais um. É o cara, o cara. Tem mais um. Boa, boa, boa. Mas parou, vai para o carro lá, né? Carro do 5K sou eu. Carro do 5K sou eu. Você é louco? Qual é o carro? Calma, cara. Carro ou prata. O que está de vermelho é esse? O que está de vermelho? Onde, onde? O BK, você está de bobeira aí? Estou vivo aqui, mas quase morri, véi. Mano, já parou um promado aqui, é eles, mano. Quem quer conversar comigo, Gugu? Deve ser, ô, deve ser, ô, Baia. Ué, não está respondendo o quebra, irmão. Ué. Quem é que está na Volvo Cromada? Suave, pronto, só responder, véi. Ué. Muito carro vermelho aqui, ó. Mercedes vermelha. X7 vermelha. É dos caras, não é? Então, arrebenta, arrebenta, boião, ué. Peraí, sou eu? Aqui sou eu, Baiana. Vou, sou eu, a X7, pai. Calma. Então, então, não tem ninguém dos caras aqui, não. Ué. E, Baia, cuidado, Baia. Pô, está doido, véi. É isso, é isso. Boa, boa. A X7 vermelha é tudo, não é, Boné? É nóis, é nóis, é nóis. Suave. Então, esse acabou. Ué. Leva pra HP. Não tem mais dos caras. Só que toma cuidado, se for lá no ilegal, tá? É, mas eles não estão dando óbito pra HP normal. Ah, então leva direto pra HP. Doideira, mano. Isso é louco. Baia, eu ia me arrebentar, filho. Tiro aqui. Tiro aqui. Tiro aqui. Tiro aqui no ilegal. O PM, o PM. Eu vou para atirar em vocês aí, viado. O PM, eu vou para atirar em vocês aí, viado. Tinha de uma ruta, velho. Cara, doente. Sozinho, viado. Ele está sozinho, viado. No meio de barra de carro. Qual carro, Heavy? Eu pego. Eu pego. O PM, eu pego. O PM, eu pego. Gugu, o cara, vai atirar no posto e vai te matar, Gugu. Não era zoeira, amigão. Só pra ver se tu está esperto. O PM, o PM. O PM, sabe quem é? Cara, deve ser do Tatu, velho. Deixa lá, deixa lá. O que é que era do Tatu? O Rian morreu, o Rian morreu. O Rian já estava morto, já. Já estava morto. É, ele tem uma... Cadê o Japa, velho? Acho que tem que ver a placa, né? Tudo bem. Turco, TTT, é do Tatu. Pode guardar ela lá, não. Não guarda ela lá pra ninguém desmanchar, velho. Se não, depois vai dar uma bolula. Ou se alguém desmanchar esse carro dele aí. Ou, eu acho que o Caio, mano, está lá na... Subindo OBS, tá ligado, mano? Não, ele vai lá, não. Mas nem faltam na frente, não. O carro daqueles caras lá em cima, mano. Sabe que lugar que vocês estão... Que o Caio e o Canário tinham falado que vocês colocam carro? Ele está, tipo, o carro está caindo lá embaixo, tá ligado? Não coloca mais aqui, não. Depois é onde desmancha, que tem um estacionamento azul. Não coloca o carro aqui, não, sabe? Ele cai lá embaixo. Pô, baião, tu quase me deletou, baião. Cê é louco. Tô como? Meu amigo, eu tô na adrenalina aqui até agora de quase morrer, meu parceiro. Na adrenalina, por favor, desculpa. É, baião. Cê é louco, quer me arrebentar, filho. De nada, já vai, velho. Tava louco. E esse mais detalhe aqui? Tava jogado aí, ó. Calma desse... Fala já, pra que que cê quer? Tô querendo pra querer ver contigo esse negócio que eu tô atingindo. Mano, tu é muito... Tu é muito interesseiro, mano. Na moral, véi. Papo é reto, véi. Tu é o quê, mano? Maria Desmanche? Passa a visão de que que tu é, mano. Ué, cadê o cara? Poxa. Será que ele foi dessa pra melhor? Tá. Entendi. Pô, o cara papo é reto, mano. Muito Maria Desmanche. Furei o pneu. Furei o pneu, cara. Furei o pneu, cara bate. Vai dropar, vai querer dropar, ó. Furei o pneu, cara. Tu viu? Eu vi. É da vezinha os turquinhos ainda. Ô, quem tá no baú aí? Consegue pegar umas... Sem munição aí pra mim? 150? Fuzil, Yara. Não era do Caio? Não era do Caio? Não era do Caio. Ficaram lá, da Grécia. Mas o Caio tá roubado, mas falaram que era piso milhão. Pode escrever. É só ir pela placa, tá ligado? A gente pode trocar. Depois que morre, né, Biquinho? Desmanche. Munição. Não, munição. Pode subir. Tem como eu trocar ideia com você? Pode ir. Ia, Zaron. Ela perguntou se pode subir, porque ela tem que puxar o carro. Pode, pode. Pode subir, você pode subir. Pode subir, pode subir. Tá com quantos aí dentro do carro? É só eu. Eita. Ô, Japa, você anda assim de natureza, mano? Achei que era frescura. Fala. Pode subir, pode. Deixa eu ficar aqui no cover dessa pilastra. Fala, fala. Vou chamar a Yara aqui pra resolver esse problema. Ô, Yara, desce aqui, Yara. Fazendo favor. Espera a Yara brotar aqui. A Yara, se ela te desculpar, aí beleza. Senão, você já sabe, né? A ideia. Tá ligado, né? Que aqui nós é o crime, tio. Pegou a visão, né? E tu é mó marinha interesseira. Papo é reto, que quando nós tava com droga, tu nem veio aqui. Entendeu? Trocar uma ideia. Agora que nós tá com desmanche, tu é interesseiro, mano. Papo é reto. Não gostei disso. Interesseiro do desmanche. Tu é interesseiro, rapá. Qual foi, viado? Qual é? Tá rindo do cara aí, pô? Eu tô rindo de tu esclachando ele aí, velho. Não. Oi, Yara. Olha aí, ó. A Maria desmanche aqui, ó. Chegou aí, ó. Quem? A Maria desmanche aqui, ó. Não basta pegar o desmanche, ele acorda, né? Chegou o desmanche, ele acorda. Papo é reto. E aí, salsicha? Qual é? Nunca mais. Fala aí, salsicha do Scooby-Doo. Qual é a cena? Explica pra ela. Queria falar que outra vez aí eu errei o mesmo negócio. Olha aí, Yara. Primeiro vamos começar falando mais alto. Tá dando pra ouvir nada. Toma. Tá dando pra ouvir agora? Quê? Tá dando pra ouvir? Aham, agora sim. Outra vez aí errei nós. Errei nós. Tá quebrado? Os caras me pegaram, os alemão me pegaram. Os alemão, os alemão. Fala, auto-miciri. Melhor agora. Melhor agora. Como é que é o papo aí que teu pai exporta madeira? Lá ele. Ih, cara. Vai, continua o papo aí. Deixa eu virar pra quê? Deixa eu virar pra quê? Queria ver se tu desculpa pela situação. Ok, Rinha. Um homiciri aqui, ó. Pedindo desculpa aqui pra Yara, Rinha. Qual é o homiciri? Que porra é essa, cara? Sobrado tá agora do tu, né? Não, ele é Maria Desmancha, ele, Rinha. Vai, continua. Jamais. Jamais, jamais. Ah, continua. Essa vez não vou errar de novo. Não vou errar de novo essa vez. Não vou dedurar mais nada se me pegarem também. Ah, se eu dedurou a gente, eu não tô sabendo disso não, hein, Siri. Eu tô mal a gente, diabo. Que isso? Beleza. Ela não quis nem saber da tua história, papé. Então tu dedurou. Eu não tô nem sabendo disso. Então tu dedurou a Yara. Foi ou eu me serei? Você merece... Ah, Rinha, aí você me bate, né, Rinha? Me bate? Desculpa, aqui. Quem que é aqui? Quem que é? Quem que você acha que é aqui? Ué. Não sei. Ué. Seu merda? Chamou de merda, Rinha? Morado. Quem que é aqui? Seu neto. Ah, é meu neto, aqui, pessoal. Pera, tio. Show. Explodiu um pneu da moto da polícia pra ver que é com o neto. Fala aí, neto do Rinha. O que que você quer? Desmanchar, hein? Fala, meu garoto. Desmanchar essa foto aí. Espera aí, homicírio. Tu passou droga pra ele, Heavy? Ele comprou droga comigo, pô. Comprou 300 drogas. E não vendeu já, pô? Vendi 10 a polícia. Se é louco, tá igual aquele menorzinho que não se é louco. Já dá espaço aí pra ele entrar aí, ô. Caramba, o Siri chutou o balde, o Sirizão. Rinha, fica aqui atrás de mim, Rinha. Ixi. Brinks. Lá ele sai fora, rapá. Pode ir, pode ir. Pô, carro bonito, hein. Quem é? A Milena? Hoje eu tô mais pra gestão, entendeu, tropa? Gestão de favela. Espera ela voltar aí, já, pô. Criar a gente, por enquanto. E a URUS? DQTA, mano. Alcança. E era bom reparar esse carro aqui, ó. Reparar e botar os pneus. Se tiver o kit. Tem mais outros. Os pneus tá, só falta reparo. Você tem reparo aí, ô, homicírio? O que tá aí, branco aí, mano. Não mete nele, não, aqui perto do baú, aí, mano. Pegar com essa caminha. O cara não tá aí, tropa. Mas o homicírio, ele tava falando contigo aí, Yara. Repete de novo aí, homicírio. Fala aí, fala aí, Thiago. Meu Deus, eu fiquei assim. Hum, vai. Passar a visão aí pra ela. A X7 do Caio não chegou aí não, né? Vermelha? Ah, desbocha. Pode falar, pode falar já. Ó, ótimo. Vou começar desde o início de novo. Pode falar, filha. Pra ver. Tá nervoso, Jabba? Tá nervoso? Tá nervoso? Tô nervoso. Dá uma respirada aí, então, pra nós ver. Outra vez aí eu errei. Os caras me pegaram ali, né? Tive que pegar umas coisas, mas talvez não vou mais fazer nada disso. Não vou mais errando na situação aí. Tá ligado que você me caguetou, né, Jabba? Eu te cagotei, né? Tô com medo do negócio. E aí, tu fica com medo? Tu vai caguetar a família ou abaixa? Quando aperta a barra aí, sei. É, e aí? Aprendeu a lição agora? Aprende, com certeza. E esse lenço, mano? No pescoço, já não mandei tu tirar esse lenço, velho? Vou botar meu colar depois. Seu colar, isso mesmo. Bota seu colar. Sou bandido, velho. Isso mesmo. E aí, Yara? Qual vai ser o proceder desse cidadão aí? Não sei. O que você tá pretendendo? Fala aí. Quais são suas pretensões? Por que você veio? Trabalhar aqui. Gosto de trabalho lá no desmanche. Tá trabalhando no desmanche? Não, não, não. Desmanche em cima, né? Porque gosto sempre do desmanche. Eu tava lá o dia inteiro. Aí é com você, né, Bequim? É, por mim, é você que decide, Yara, tá ligado? Tem que conversar com as... Olha aí, é o Rian. Ele tá querendo como? Trabalhar aí na barquia. Calma, mãe. Você cagou a tua gente pra quem? Que eu não lembro dessa história e eu, Siri. Lá foi... Mas ele cagou a tua gente pra quem? Pra polícia? Pra Bélgica, não. Pra Bélgica. Caralho, Siri. Mas essa senhora pra mim é nova, Siri. É o 5K, a gente consegue cair. E aí, homem, Siri. O negócio não tá muito bom para o seu lado, não. Ah, mas você chutou o balde, velho. Você cagou ele pra nós, velho. Assim, eu acho que, tipo... Se fosse, você vai ter que provar aí que você, né? Você não é mais cagueta, pá, que você tá na função mesmo. Se você quiser de tarde aparecer aí pra ajudar nas mães. Qual vai ser o salário? O salário é baixo. O salário é 100 reais. É 100 reais por dia. Já tá melhor que o outro, é 70? O outro é 70 e 30? Pronto, agora aumentou pra 100, então. Ó, você vai trazer sua marmita, hein? Não é pra ficar pedindo comida pra mim o dia inteiro, não, hein? Você vai trazer sua marmita aí e vai esquentar, demorou? E aqui não tem micro-ondas, então você vai ter que ir ali na lojinha ali. Ou você vai deixar um pouquinho no sol pra esquentar. Sua casa fica ali, ó. No Gabriel, ali é a sua casa, ali? Não, ali. Atrás do posto é a sua casa? Ah, entendi. Tem 10 minutos só de horário de almoço aqui, né? É. Porque nós, tá ligado? Não tem esse negócio de direito trabalhista, não. Aqui é o crime, entendeu? Pegou a visão, né? Tem que começar assim, né, Japa? Tem que começar como? Com a força aí, atendendo os clientes aí, dos manches. Até você conquistar a confiança aí da galera, pô. Alô? Começou de baixo. Olha! Olha o daip desse cara, mano. Os braços desse moleque é fino igual o meu, velho. Entendi. Você ficou fazendo um dinheiro? O que você fez aí nesse tempo? Ficou vagabundo de ano? Comprou 300 drogas comigo e perdeu tudo. Fiquei roubando caixinha. Roubei caixinha nesse tempo aí. Roubou caixinha, né? Quantos tem na compra, só por curiosidade? 15 mil. Qual foi o uso, Chega? Tô vendo, roubou bastante. Já não é sinal de que gosta de trabalhar muito, né, Yara? É, já tá legal. As coisas não estão legais pro seu lado, Japa. Gastou 200 mil com o que, Japa? Em droga. Em droga. E perdeu tudo a droga. Resumindo. Tá com zero do mesmo jeito. Também não é bom de fuga. Não é bom de fuga. Não é bom de tiro, não é bom de fuga. Já é cagueta. E aí, meu amigo? Eu parei ali de moto na frente da minha casa e entrei correndo. Deus, policial não conseguiu me pegar. Ai, você acha isso bonito? Ai, então tu para na frente da tua casa e entra correndo e se esconde lá dentro. Você acha isso bonito, Japa? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Bora, bora. Aparece aí com esse converso. Você caiu, BK? Graça? Caiu aonde? Não, não vou no drop do rinho, não, tá louco? Vem aqui, eu copiei em mim, BK. Vem aqui, dropa, BK. Dropa, BK. Não, 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 moral, nesse Japa, tropa, não dá, chat. Hoje nós estamos para gestão de negócios, né, galera? Será que eu trago um contratado hoje? S ou N? Vocês querem um contratado hoje? Não acabou não esse bagulho com a Grécia, não? Essa é a zona aí, né? Calma, calma. Manta aí, viado. Só mantém. E... Muita embaixada vamos fazer as três atrás. Não pode... Onde está, mãe? Onde está, mãe? Ó, atualizei quem está atrás de uma. Calma. Ó, tomou o sentido do cassino. Quem puder furar o pneu dele, irmão. Ó... Essa drogação é... Não, não, não. Não, não, não. Dá para dropar, peraí. Vai, não dropa. Não, não, não. A gente é primária. Vem Milena, vem Milena, vem Milena. Não sai da primária, até outro carro chegar. Calma, não. Pega a visão, rapaziada. Tem que passar os pneus já. Dá para dropar, dá para dropar. Vai, sai, 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 sai. Dropa no cover, dropa no cover, dropa no cover. O carro está muito ruim, não. Relaxa, 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 relaxa. Vou esperar o pneu de chegar, pô. Tem em cima dos voos, eu acho. Eles droparam nós, já. Olha lá, olha lá. Tem em cima dos voos? Não, olha lá. Saída dos voos, rapaziada. Saída dos voos. Saída dos voos. Saída dos voos, rapaziada. É que não pode ser dois, tem. Pode arrebentar os pneus dele, Sampaio. ... do presídio, rapaziada. Vai pegar aquela ponte do presídio. Tem que ficar laranja. Não, está presídio ainda, mano. Olha o presídio. Vai para baixo. Pode adiantar, Sampaio. Adianta nele, adianta nele. Pode arrebentar ele. Pode adiantar. Pode adiantar. Pronto, pode arrebentar daí mesmo, daí mesmo, daí mesmo. Ué, Sampaio. Arrebenta, 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 arrebenta. Tá voltando aí, ó. Tá voltando aí, ó. Acerta esse aí. Ué, os caras da Grécia estavam se atirando. Que burro. É o azul, é o azul. Arrebenta o azul. Vem, vem, vem. Pela direita. Pela raio e pelo bagulho certo. É o bom tempo. Vinha, vou dropa a rinha. Deixa eu dropa a rinha. Vai, dropa. É a mesma trocação do Tequila. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem embora, velho. Vem embora, velho. Passou. Não, não, não. Vou ficar aí. Não, essas caixas. Essas caixas ali. Parou. Ah, vou, 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 vou. Eu sou o Cassino. Eu sou o Cassino. E esse carro no Brancinho. Vou cromar as ossos. Arrebenta ele, arrebenta ele. Vai, vai, volta. Vai voltando, vai voltando. Vai voltando. Arrebenta o azul. Caralho, a Trish Capilar. Arrebenta. 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 Matei, matei, matei. Matei, matei, matei. Matei, 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 matei. Matei, matei. Vamos, 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 vamos. Pode ter mais, calma aí. E vidéo, pego. Quebra, ve. Quebra, ve, quebra. Vem para trás, vequinho, atrás, vequinho, atrás, vequinho. Volta. Vou nesse carro, vou nesse carro aí, ó. Tá só. É esse carro tá uma bosta já, né? É esse carro tá uma bosta já, né? Milena. Milena, faz o seguinte, pega esse carro e salva aquele corpo que tá ali na BR. Vai lá. Você viu a rolada que eu dei ali, depois de ter matado? O rolando foi pelo mesmo, chat. Tem ninguém aqui, não? Droppou a rinha da X6! Quem aí? Ué, pega. Pode levar, velho, cá. É a Milena, a Volvo Azul é a Milena. Ela vai recuperar os corpos. No morro eu não sei. Uros Prato, visual, cromada, né? Droppou, droppou, animem, droppou animem. É... Do lado do cassino, na frente do cassino. Tá comigo, tá indo sentido o campinho, descendo o campinho. Não, pô, mas é ele que tá na frente. Favela do campinho, favela do campinho. DP do Void, descendo praça. Chaves. Hospital antigo. Praça. Quebrou na highway. Highway... Highway naquela aqui, entra no esgoto quebrado. Entrou naquele esgoto lá quebrado. Pulou daqui de cima. Passei, Gugu, passei, Gugu. Vou pegar eles costas. Vem, Gugu, no túnel, no túnel. Tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Tem outro no túnel, no túnel, tem outro. Cês matou ele, cês matou ele, cês matou ele, cês matou ele. Nossa. Cadê ele, cadê ele? Ué? A-45 branca, A-45 branca. Ah não, Bruninho. Vê se tem alguém pra frente, Bruninho. Acabou. Era um dois, troca. Mano, eram dois aqui, tá? Só pra avisar. A-45, era nossa? Suave. Eram dois aqui, cês só matou um. Tem outro. Mas tem outro. Matou todos? Suave. Ué, eu perguntei se tinha aqui e falaram que tem aqui ainda, mano. Então, mas não pode, será que eu matou ele? Cara, por que K9, cara? K9 por mim no índio de boca e saber se o cara morreu ou não? Só adivinha, chat. Não tenho um olho biônico. Cês acham que eu tô jogando dual? Pô, da próxima vez eu jogo assim, ó. Relaxa. Vou assim, passão, fechou? Fica suave. Cê é louco, eu ainda dei uma passada de ladinho aqui nele que ele ficou perdido, filho. Só que é muito ruim pra dropar aqui. Faltou o carro do GG. Alguém pega ali o carro do GG. Tô fazendo o 360 aqui pra cima, aqui, pra ver se não vem por aí. Tá, viu? O que é o quê, K9? O X-7, o que é o quê? É, eu, eu. Ah, o que não? A sua... O X-7 tá no quê? O que tá com a Volvo? A Volvo cromada prateada. Ô, a gente tem muito carro blindado, velho. Vocês andando nessa A45 aí não é bom não, tá? Eu já troquei já, tô te machucando aqui já. Suave. Mano, às vezes evita se eu te machucar o carro, tá ligado? Que não vale a pena, mas a gente anda com blindado, mano. Não, mas é blindado. Essa Volvo aqui é blindada, gente? É. Ô, gente, quem que pegou a Volvo cromada prateada que tá funcionando ali? Alguém pegou? Ou é o Sara que tá com ela aqui? Tá comigo, tá comigo. Pega a visão, rapaziada. A rádio tá meio bagunçado, mano. Tenta dar uma limpada aí e falar só o necessário. Muita gente na rádio, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Cês tão, mano, gritando muito, falando muita coisa ou nada a ver. Então evita falar besteira aí e passa cá o necessário. Demorou? Ó o Japo, já botou a mochila aqui. Oi. O pessoal tá trazendo e não tá anotando aqui o seu pedido. Pois é. O Reinaldo foi o único que anotou. Dois carros, mas eles trouxeram mais. Mas eu não sei a quantidade porque não me passaram. Parabéns, rapaziada. O Reinaldo foi o único que passou. A todo mundo que tá desmanchando. Mas eles já... Eles já entregaram mais de carro, mas ninguém passou aí. Pois é. Eu anotei, eu anotei. Só que eu anotei no privado. Falar, eu vou mandar. Caralho, seu carro tá aqui na T1, Caralho. Seu carro tá aqui na T1, Caralho. Deixa eu ir aqui, ó. Quem que tá com meu carro aí? Deixa eu ir. Já pinta esses carros aí, ó. Que tá de outras cores aí. Azul, prateado. Já vai lá na Mec, bota vermelho. Ouviu o que eu disse? Tá sem dinheiro, Lena? Então pega aqui, minha amiga. Então pega aqui, minha amiga. Como é, amiga? Você tá lisa, é? Se você quiser, eu compro a mecânica e pinta esse carro aí pra você todo dia. Qual é o Pix? Vai lá. 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 Você não viu não, prateado? Revisada. Revisada. Vai lá na Mec. Pinta... Ah, pegaram já. Quem é que tá aqui? É a Isa. Vai lá na Mec. Pinta pra nós. Esse aqui? Aham. Aham, só vou pegar o canal ali. É pra desmanchar a relíquia? Aqui, ó. Acho que é a arma. Beleza. É pra desmanchar aí, ó. É arma, é arma. Pra desarmamento, velho. Ah, pode crer. Pode subir lá? Como é que é? Pode subir, irmão. Pode subir lá, pode subir lá. Fechou, fechou. Ô, Yad, o cara da arma tá chegando em cima. Munição, verdade. Tô sem. Cara... Por que que o Japa tá andando de bicicleta, velho? Pega umas 100 muni lá pra mim, hein? Uns 120. Hã? Tô fazendo a boa. Nossa, onde entalaram o meu carro, velho? Tá descansando ele. Dá ali 120. Aham. Esse carro tá a zero reais pra desmanchar aquele carro ali. Jaguar, mas não ia nem desmanchar, não. Ia pegar pra gente usar mesmo. O carro parece até que tá bom. Golf não é blindado, galera. Pegar o Golf agora é meio que, tipo... Valeu, PJ. Underline Cria da 12. Muito obrigado aí pelo sub. Guizinho, underline TR. Pelo sub também. Tamo junto, é nóis, irmão. Ué? NPC. Você viu? NPC, loucão de droga. Caraca, velho. Botaram meu carro de ponta cabeça, velhiquinhas. Tá baianando ele. Doideira. Olha lá, você arrumou ele. É, mais ou menos. É, agora eu vou ter que colocar aqui o Big. Menor, só sei que eu tô tomando analgésico da hora que eu entrei no roleplay, velho. E ainda não tô um full vida, bota fé. Você quer ir no hospital dar um talento? Cara, eu tô quase pra ir no hospital, mano, ó. Vamos lá, vamos lá, biquinho. Passa aí, rinha. Merece, tá ligado, mano? Tu quer um kit aí, tu que tá tomando analgésico? Pô, cê é bem amigável, hein. Tu tem um kit, repara, pai? Mano, kit de full vida, rinha. Tem que ter de vida aí. Você vai querer? Não, tô de boa. Eu quero, mandei, pai. Fechou isso aí, então pega aqui. Pega um Fiat Uno com som agora, biquinho. Ha, ha. As cabeleiras, tudo valeu, irmão. Caraca. Bora. Olha o Victor querendo voltar. Ele não tá sabendo pedir. Não conseguiu vagar na grota. E agora ele acha que a Turquia é a segunda opção pra ele. Quem é, Victor? Desculpa, não sei disso. Não é da sua época, pai. Você é... É, pai. Não é da sua época. O JB tá querendo voltar. BK tem como colocar. Você é louco, tchau. Uma rosinha para uma rosinha. Vou até ler aqui uma rosinha para uma rosinha. Tinha que ser pessoalmente. Tinha colado aí na favela. Falei com o 2G. Ele falou que era melhor trocar ideia com você sobre o assunto. Vai resolver. Tá onde? Por isso, para aí. Vê que eles querem. Ué, estão na gente? O cara dá bom, irmão. Olha. Parça, papo reto. Tem que ser muito homem pra abordar a gente. Papo reto, não. Você tem que ser muito homem, velho. Fala, fala, fala. Por quê? Por quê? Por causa de quê? Próximo aqui é o disparo. Ah, vai procurar o que fazer. Você acabou de ver que eu saí da favela agora, cara. Tá de sacanagem, mano? Ah, tá bom. Você não tem o que fazer, não, mano? O papo é reto? Vocês querem que eu arrume um banco ali pra vocês fazerem, mano? Já que estão desocupados? Vamos encostar aqui. Vamos encostar aqui. O que é isso? Olha o estresse. Calma, olha o estresse, rapaziada. Vocês que vêm abordar nós, nós estamos estressados. A gente está fazendo o nosso trabalho, irmão. A viada, nós acabamos. E, irmão. Olha aí. Mano, vocês têm que ser muito homem pra abordar a gente, rapaziada. Tive até que encostar aqui. Tive até que encostar aqui, rapaziada. O cara vai abordar nós. Pode quebrar. Tô chegando, tô chegando. Bora. Mas pra que vocês querem abordar? Me fala, mano. Pra quê? Eles viram que a gente não saiu da favela, por favor. Ah, vamos embarcar aqui. Isso aí, amigo. Ian, tá com uma situação aí, mano. Olha o rinã morrendo. Olha o rinã morrendo. Olha o rinã, olha o rinã. É, se você for mais gelar, vamos cuidar? Rapaziada, você tá merda. Mata, mata, mata. Rinã vai morrer. Isso é fato. Tem, ó. Tem um aluno dropado na esquerda. Tem fogo da parede, boné. Tem um aluno nas costas, boné. Posta, boné. Posta, boné. Tem dois. Cadê? Cadê o rinão? Foi, foi, foi. Bora. Rinã morreu? Rinã morreu. É, era óbvio que o rinã ia morrer. Passa que eu pego ele. Passa que eu pego ele. Vai, pega ele. Vai, vai, vai. Tem que ser rápido. A gente chegou, a gente chegou aí, ó. Vai, vai. Não, não, bonézinho. Não é pra trocar tiro, bonézinho. QTA. QTA. Não, não, não. Não. Não, não. Não. Obrigado.